Há bilhões de anos, no início dos tempos, o universo era um lugar quente e caótico. O fogo do Big Bang ainda estava presente e as partículas se moviam velocidades incríveis. Mas mesmo neste caos, havia um momento de calma e ordem. Este momento era conhecido como o meio-dia cósmico. Bem-vindo ao nosso vídeo sobre o meio-dia cósmico e o James Webb Space Telescope. Neste vídeo, você vai descobrir como o meio-dia cósmico marcou o início de uma nova era no universo. E como o James Webb está nos ajudando a entender os mistérios da formação das estrelas, também das galáxias e dos planetas. Vamos embarcar em uma jornada pelo passado do universo e descobrir como tudo começou. Mas antes, peço que você deixe seu like, sua inscrição aqui no canal que é muito importante e ative o sininho de notificações habilitando a opção Todas para receber mais vídeos como este. O meio-dia cósmico ocorreu cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Neste momento, o universo havia esfriado o suficiente para que os elétrons pudessem se unir aos prótons e formar os primeiros átomos. E com a formação desses átomos, a luz finalmente pôde viajar livremente pelo universo. Mas este não era apenas um momento de luz, era também um momento de escuridão. Antes do meio-dia cósmico, o universo era tão quente que as partículas se moviam tão rápido que a luz não podia viajar livremente. Isso significa que antes do meio-dia cósmico, o universo era completamente escuro e não podíamos ver nada. Mas com a formação dos átomos e a liberação da luz, o universo finalmente se tornou visível. E com a luz, as primeiras estruturas começaram a se formar. As partículas começaram a se agrupar juntas, formando as primeiras galáxias, estrelas e planetas. E assim, o meio-dia cósmico marcou o início de uma nova era do universo. Uma era em que a vida e a evolução começariam a se desenvolver. E mesmo hoje, bilhões de anos depois, a luz do meio-dia cósmico ainda viaja pelo universo, iluminando tudo o que há na sua frente. E a ciência ainda está tentando compreender completamente os efeitos desse momento crucial na história do universo. Enquanto o meio-dia cósmico marcou o início de uma nova era do universo, ele também deixou as suas marcas indeléveis. A luz liberada durante este momento foi capturada e preservada, criando o que hoje conhecemos como fundo cósmico de micro-ondas. Este fundo cósmico é uma radiação de micro-ondas que envolve todo o universo e é quase perfeitamente uniforme em todas as direções. É como se olhássemos para uma fotografia antiga do universo há menos de 380 mil anos após o Big Bang. Estudiosos da cosmologia usam este fundo cósmico para entender como o universo evoluiu ao longo do tempo. Eles estudam as pequenas flutuações na temperatura do fundo cósmico, o que são as pegadas digitais do universo primitivo, e nos ajudam a entender como as estruturas se formaram. Além disso, o fundo cósmico também nos ajuda a confirmar algumas das principais teorias sobre o universo, como a teoria do Big Bang e a existência de matéria escura e a energia escura. A descoberta do fundo cósmico são os mistérios da formação das estrelas, das galáxias e dos planetas. Com o James Webb, poderemos ver através da escuridão do universo primitivo e entender como tudo começou. Ele será uma janela para o passado, permitindo nos ver como o universo evoluiu ao longo do tempo. Além disso, o JWST, ou James Webb Space Telescope, tem a capacidade de observar em ondas de rádio, infravermelho e ultravioleta, o que permite os cientistas estudarem objetos que são muito distantes, fracos ou escuros para serem vistos pelos telescópios ópticos. Ele vai ser capaz de observar a formação de estrelas e planetas, incluindo a busca por planetas fora do sistema solar com condições semelhantes à Terra, estudar a química dos primeiros átomos e moléculas que formam o universo, incluindo os primeiros passos para a formação da vida, observar as galáxias e estudar como elas evoluíram ao longo do tempo. Ele também vai ser capaz de estudar a estrutura, a composição e a evolução das nuvens de poeira e gás onde as estrelas e planetas se formam. O James Webb Telescope é um projeto colaborativo entre a NASA, a ESA e a CSA, o telescópio espacial mais avançado já construído para a exploração. Ele vai nos permitir mergulhar mais profundamente na história do universo do que nunca antes e desvendar os mistérios dos primeiros anos do universo, incluindo o meio-dia cósmico. Ele é uma peça-chave para a compreensão da formação da vida e do universo e vai mudar a forma como vemos e entendemos o mundo à nossa volta. E assim concluímos a nossa jornada pelo meio-dia cósmico e o James Webb Telescope. Este momento crucial na história do universo deixou suas marcas indeléveis, incluindo o fundo cósmico de micro-ondas. E com o James Webb, a ciência tem a chance de mergulhar mais profundamente no passado do universo e desvendar seus mistérios. Este telescópio é uma peça-chave para a compreensão da formação da vida, das galáxias, das estrelas e de tudo mais que os cientistas desejarem explorar. E eles, e nós, vamos entender o mundo à nossa volta de uma maneira diferente, com muito mais informações sobre a existência de tudo quanto existe. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!